Hoje tá muito... Pabunha! 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 Ué, não sabia que o cara te conhecia. Gogó, vai ser brabeiro atender aqui, hein? Esse barulho todo tá me deixando muito... Pabunha! 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 O cara te conhece mesmo. Não vou lá, rapidinho. Pode agitar a barbearia aqui, irmão. Isso, manobra. Opa! Tufão na área. Fala, Tufão. Beleza? Beleza? Beleza. Onde é que é o centro parapentado? Ah, parceiro, não faz esse tipo de pergunta pra mim não, que eu tô municiado aqui. De repente, tu toma uma invertida na costela, tu não vai nem ver da onde veio, parceiro. Ó o seguinte. Senta onde você se sentir mais à vontade. Pra não tramaltizar, por favor. Tá bom? O cliente tem preferência, parceiro. Qual é o tipo de platinamento que você vai querer? Qual o tom? Qual que tu acha que combina assim com a minha pele, hein? Olha pra mim. Faz uns 380 graus. Vai lá. Ih, parceiro, assim, eu acho que combina contigo é um tom de mais ou menos... Pabunha! 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 Esse é um amarelo pamonha. O que tu acha? Cadê o creme manteiguinha? É esse aqui? É esse aqui mesmo? Pensei que fosse o azul. Por favor, por favor. Segura. Bota o creme na mão dele, vai. Beleza. Vamos aqui. Caprichar, parceiro. Caprichar. Pode fechar a boca, senão o creme vai escorregar aí, parceiro. Vai te causar problema de intoxicação. Vai platinar a língua. Beleza. Aí, tá bonito, parceiro. Tem que esperar durante uma hora pra poder curtir, entendeu? E depois é só enxaguar. Pô, valeu, hein? Valeu. Ó, uma horinha, tô enxaguando. Valeu. Valeu, porra, valeu. Obrigadão, hein, cara? Super cunhado já ativado. Pronto. O produto já tá agindo agora. Só dá um grauzinho aqui. Gente, não, fala sério, essa Sasha, Sasha Meneghel, ela é muito, sabe, ela é demais. É o quê? É muito bonita, é muito legal, muito simpática, muito jovem. Sabe, coitada, muito sem graça, gente. Ela não pode nem aproveitar os filtros, assim, da internet, porque não muda, né? Coisa triste. Sasha, você se acha, né? Se eu não posso ser, eu estrago mesmo. É, mas tem gente que nem com filtro dá jeito na cara. Tá querendo ensinar o quê, garota? Fica tranquila, que teu dia já já chega, viu? Ih, é ruim. Vai demorar muito pra eu ficar com marquinha no meu rosto. Ah, não vai, não. Ah, por quê? Porque se tu continuar com essa matraca aberta, eu viro a tua cara do avesso e vai ficar parecendo uma calça social, cheia de vinco. Agora vem cá. Eu quero relaxar, tá? Vai cuidando aí da minha perna, que isso aí tem que ficar uma beleza, tipo um porcelanato. Vai. Vamos lá. O que, Helen? Oi, velho. Existe porcelanato de cor? Sei lá, garota. Por quê? Porque a tua perna tá toda vermelha. Tá vermelha e tá pinicando, né? Ué, mas o creme é indolor. Muita do céu! Indolor é o caramba! Isso aqui deve ser inflamável, menino do céu! Minha perna tá pegando fogo! Ah, perfeito! Fica clareando o pelo, eu falei o que era pra arrancar. Arrancar o quê? Eu queria depilar o meu pelo! Ah, então deu ruim. Por quê? Porque esse pote era pra platinar. O pote vermelho que é de tirapeu. Eu tenho energia! Eu tenho energia pro clareador, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Sai daqui! Rapaz, o nó dessa gravata tá mais difícil que eu barrer pra cima. Vai, 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 que eu preciso treinar aqui. Aqui, do jeito que a tiaquela ensinou aí, ó. Ah, Michelangelo! E aí? Olha! De lado aqui, ó... Gostou das caras? O que é isso? O que é isso, Perico Tico? Tá parecendo aqueles mini-crack? Eu tô treinando as poses aqui de modelo. Aqui, vê se você acha que com essa pose aqui eu vendo o produto. Se for remédio para pisão de vento, vende, né, parceiro? Vende o quê? Você não entende nada. Perico Tico! Ui, ui, ui! Já te liguei umas dez vezes hoje no... Menino, tá mais bonito que aposentadoria caindo na conta, hein? Cadê minha modelo? Cadê a Kellen? Ah, não, a Kellen! A Kellen, esqueça a Kellen! E pensa em mim só, porque eu tô doidinho pra entrar no teu catálogo. Eu tô vendo! Eu tô vendo essa sua cara de cachorropidão! O que é? Tá com desejo na titia, é? Não! Tô com cinco graus de mil pipinhas! Passa fora, galera! Ai, 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 ai! Ela quase me aleijou! Você talvez! Desculpa, é que eu tô com a unha crescida! Vem cá! Vem cá! Ô, ô, ô! Não, não, não! Olha só! Para com isso, gente! É porque a senhora entendeu errado! Tava falando... O catálogo da revista! O quê? O quê? O catálogo da revista! Ah, tá! Ele passou no teste? Não, ainda não! Sabe por quê, Bericotico? Eu acho... Por quê? Vou te falar a verdade assim... Eu acho que tá assim... Sei lá, parece que tá... Tá faltando alguma coisa... Não tá faltando nada agora, ó! Não! Não é altura, não! Não é altura, não! Eu sei! Eu sei o que tá faltando! O quê? Beleza! Quem foi que roubou o meu produto, o meu creme de depilação? Meu Deus! Quem foi? Por que tá olhando pra mim, minha tia? Quantas vezes eu vou ter que lhe dizer que eu não sou sua tia? O culpado disso eu estou achando que foi este bêbado irresponsável aqui! Não tem nada com isso! Não tem nada com isso! A culpa foi da Dalvanira! Culpa minha não! Que eu falei que o pote verde era pra platinar! Peraí! Vocês trocaram o pote? E agora? Como é que eu fico? Olha minhas pernas! Meu amor! Como é que eu vou fotografar? Calma, calma, novinho! Olha só! Tem uma boa notícia! A gente conseguiu um dinheiro no bico! Ah, que bom! Tá aqui, ó! Essa é a boa notícia! E outra coisa! Se você tá batendo um bolão, fica tranquilo! É, né, manteiga? É! Assim, de longe, no escuro, né? Bem coberto, talvez ninguém repare! Dalvanira, vamos comigo no hospital! Vai dar upa, né, minha tia? É, upa é o som do bufete que eu vou dar na sua cara, seu cliente! Mas isso aqui! Eu vou de médico particular e nós vamos pegar um táxi da Dalvanira! Vambora! Quem viu? Gente, olha só! Presta atenção! Rancicina comigo! Se o que tava dentro do pote verde é pra platinar a barba, certo? Sim! E pra que você viu o que tava dentro do pote vermelho que a gente passou na barba do Zé Ruela? A gente vai descobrir agora que ele vai entrar! Você tá vendo alguma coisa estranha em mim, cara? Tô vendo várias! A barba! Tô falando da barba, irmão! Não, não, peraí! Tu não pediu uma barba que ficasse bem clara, tipo barba transparente? A gente olha assim e nem parece que tem barba, né, Manteiga? Pera! Você é muito engraçadinho, tá? Por quê? Eu fui enxaguar, caiu toda a barba na pila! E agora sabe o que vai cair? Meu braço em cima de você! Não, não, peraí! Não, peraí! Não, peraí! Não, peraí! Não, peraí! Não, peraí! Parou! Parou! Não precisa ter esse modelo de vida, Fortão! Ih, é isso! A senhora falou uma parada aí! A senhora falou modelo? É isso, hein? É isso! Eu? Olha pra cá! Dona Carlota! Já olhou pra carinha do Tufão? É... Tá me tirando, irmão? Não, eu tô te botando! Botando, botando na boa, entendeu? Na parada boa, hein, que parceiro? Podia fazer uma parada de modelo, entendeu? Tu acha? É! Eu, modelão? Tu ia participar de uma parada que tu nem sabia que tu ia ganhar, certo? De repente, como modelo, tu ganha um cachê... Peraí, sai daí, por favor! Já tô esperando faz tempo, hein? É! Sai daí! Vem cá! Tufão, é? Tufão, pô! Pô, tu é bonitinha, hein? Essa carinha de bebê que tu tens... Eita! Tá até ornando comigo, como diz a Kellen! É! Eu, hoje, tô toda menininha! Então... Então, tô cheio de tesão por você! Que isso! Pra confundir tesão com o Tufão! Mãe, 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 mãe! Parece, passa! Tá contratado! Opa! Vou te levar lá em casa, pra te mostrar como é que seguram nos potes! Tá bom! Vamos lá, passa aí! Vamos lá! Passa! Passa, coca! Pô, dessa vez, tu foi criativo, Gorgó! Penseiro, criatividade é que nem barba! Pra ter, tem que deixar crescer, entendeu?